Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e te convido hoje a fazer uma oração forte para quebrar com toda a obra do maligno na sua vida. Para você que está sofrendo com perseguições, por inimigos revelados ou mesmo desconhecidos. Para você que é constantemente atacada por pessoas invejosas, pessoas que cobiçam a sua vida e que às vezes estilam ódio e proferem palavras negativas e de maldição para você. Você que está sendo injustamente atacada e que já não aguenta mais sofrer, nós vamos juntas orar com fé no poder de Deus. E Ele vai te trazer a proteção para afastar os inimigos e te blindar de todo o mal. Então fique comigo até o final, que depois desta oração, você vai sentir a mudança acontecer na sua vida. E eu quero deixar um recado para você, que eu estou preparando um livro que o Espírito Santo está me inspirando. Com informações muito importantes para você que quer vencer na vida e conquistar muitas bênçãos e grandes vitórias. E eu queria ter a sua sugestão para o que você gostaria de ler nesse livro. Então já deixe aqui nos comentários a sua sugestão. E coloque também todos os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por eles. E profetize com fé para receber a sua bênção. Imagine agora o Espírito Santo de Deus como uma luz branca descendo sobre você para te proteger. Senhor, me proteja dos meus inimigos e de todas as forças do mal, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos conceder mais um dia na Tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa vida, pela vida da nossa família, Pela noite abençoada de sono, pelo abrigo da nossa casa, pelo alimento que nos sacia a fome, Pelo trabalho que nos traz a provisão e por todas as Tua bênçãos. Pai querido, são muitos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e que nos fazem mal. Por isso, viemos aqui te pedir, para que nos proteja, nos livre e nos guarde de todos os seus ataques e de toda a cilada e armadilha que eles têm feito para nós. Muitas vezes sentimos o nosso corpo cansado e enfraquecido de toda a inveja e o olho grande que jogaram para nós. Então pedimos, Senhor, a Tua força para nos livrar. Pedimos a Tua proteção, Pai querido, nesta nossa caminhada, para que os nossos pés não se machuquem pelas pedras e espinhos que jogaram para nos ferir. Clamamos, meu Pai, para que o inimigo não prevaleça sobre nós e nos impeça de seguir os Teus passos. Pois queremos, Senhor, andar junto a Ti e precisamos ouvir a Tua voz. Vem em nosso auxílio, Espírito Santo de Deus e nos fortaleça nesta caminhada. Pois somos dependentes da Tua luz, então ilumina nossas trevas e traga o refrigério para os nossos corações. Precisamos da Tua mão, meu Deus, para afastar todos os nossos inimigos revelados e ocultos. Que tentam sobre a nossa vida e que desejam nosso mal. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós agora e nos revela tudo aquilo que precisamos saber. Espírito Santo de Deus, coloca sobre nós a Tua chama ardente de poder e nos incendeia a alma e o coração para que sejamos salvos de todo o mal. Espírito Santo de Deus, desça agora sobre nós e nos proteja com a Tua luz. que nenhuma força maligna prevaleça sobre nós, pois a Tua luz habita nossos corações. Queremos ser merecedores da Tua graça e estamos revestidos com o Teu poder. Mostra no Senhor o caminho que devemos seguir e nos ensina tudo aquilo que devemos fazer. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado, seja o Teu nome. Tenha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te clamamos de todo o coração para que ouça nossa súplica e nos revela a direção a tomar. Senhor, Tu és o Deus de conquistas, o Deus de vitórias, aquele que nos guia, que nos protege e que nos livra de todo o mal. Abençoa nossa vida, Senhor. Abençoa nossa família. Restaura o nosso lar. Reconstrói os relacionamentos, cura as nossas feridas, afasta toda a enfermidade, abre todas as portas da nossa vida e nos enche com as Tuas bênçãos de fartura e de abundância e prospera nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 54, versículo 17 e diz assim Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que façam no nome deles, declara o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que afaste toda arma forjada contra nós e todo inimigo do nosso caminho. Derruba, Senhor, tudo mal que os trabalhadores das trevas tenham lançado sobre nós. Desfaz, meu Pai, com toda obra de feitiçaria e de bruxaria e destrói com toda maldição proferida contra nós. Quebra, Senhor, todas as amarras que nos prendem. Corta, meu Pai, com todo laço de morte e extermina com toda arma forjada contra nós. destrói, meu Pai, as setas venenosas e toda armadilha colocada no nosso caminho e joga por terra com toda obra do mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Inipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, que toda arma forjada contra nós caia por terra agora. Traga, Senhor, o livramento de todo o mal, de todo assalto, acidentes, balas perdidas e laços de morte. Concede, Senhor, o emprego, a renda, o sucesso nos negócios, a prosperidade no trabalho e nas finanças. abençoa, meu Deus, a nossa vida, abençoa nossa família e derrama o poder do Teu Espírito Santo sobre nós. É isso que te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a Vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.